Que dança E que linda Dança, dança Por segundo meu coração E três caixas suas mãos Dança, dança Que me cruzei E a pena que desvii Você sabe o meu coração E o meu coração Vou amassar a vida com a dispensão E você foi Na minha vida Ao pior E inclina E você foi, você foi, você foi Na minha vida Ao pior E inclina Você vai no meu coração E a tua cabeça E as suas mãos E a tua cabeça E a tua cabeça E as suas mãos E a tua cabeça 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 Você foi, você foi, você foi, você foi E você foi, ela me olvida, a minha own E você foi, você foi, você foi, ela me olvida A minha own E ele não Você foi